Música Vai rolar a bola, vamos pro último tempo regulamentar da Copa da França Ganhando o campo, vem o Moura, for o ataque Donnarumma, a gol se estica e pega Escanteio cobrado na área, afasta, arrepia o escanteio Defendeu, sobrou o rebote Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada Vendo só o número de finalizações, o placar parece até não refletir a partida O time tá perdendo muitas oportunidades de gol E tem que caprichar mais se quiser buscar pelo menos um empate Fabián Ferrat Fabián Ruiz Impedimento, o auxiliar nem hesitou, não teve trabalho Nenhuma polêmica nesse impedimento, Vilani Ele tava claramente na banheira Muito, mas muito adiantado mesmo Raidara Kevin Volland Pode vir o lançamento Segura a bola, sem perigo Cruzamento, pegou nas mãos do goleiro Dá pra sair o contra-ataque Conduz bem já no campo inimigo A bola sai, teremos escanteio Passa direto pra fora O goleiro ficou pregado só torcendo, Caio O famoso golpe de vista Mas ele deu sorte, Vilani A bola passou muito perto Boa interceptação, ele deu bem na jogada Messi recebe Ih rapaz, difícil Bateu de longe Defende o goleiro Defende o goleiro, fica com ela Zaniolo Camara Boa bola pra correr No vazio A jogada de ataque não acaba em lugar algum Saiu, bandeirinha sinaliza Arrevesso Vem mudança no time Perdendo atrás Eles tentam a reação na etapa final Entrega a bola Passe ruim No mano a mano Pra fazer Chegou chegando Pra afastar o perigo A fatiada na bola Manda ela pro outro lado Não vale mais nada Impedimento marcado Sanchez Chega bem Corta o passe Taio Mônaco No ataque Bola boa 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 bola Na enfiada Não vale mais nada Impedimento marcado Por afobação Caioba Foi sim Vilani Precisava ter segurado Um pouquinho a corrida Fabián Perdeu Bola roubada Sanchez Em bolo Avança Conduz Uma boa A bola saiu É arrevesso O quarto árbitro Sobe a placa Tem mudança Se estica O goleiro Me defende Que defesa Sensacional Elasticidade pura Levanta Pra área Saiu É novo escanteio Movimentação Na venda do campo Vem substituição Por aí Cobrou Manda na área Não conseguiu Afastar Segue o lance Avança Avança bem Ganha campo É pra voltar Pro jogo Gol Pra meter fogo No jogo Falta pouco Tá acabando Ainda tem esperança Tá aí A repetição Do gol Pra dar um bico No 0x0 Achei que tinha um muro Debaixo da trave Caio Tinha nada Vilani Tava bem demais No jogo Mas não conseguiu Evitar esse gol Dois a um No placar E a bola Volta A rola A vantagem Não se concretiza O árbitro da falta Messi Antecipação Perfeita O cruzamento Era bom Recupera a posse Tá na cara Do gol Pegou o goleiro Que defesa Espetacular Cara a cara Foi bem demais O goleirão Cresceu Pra cima Do adversário Alteração Sangue novo Pra manter a vantagem No placar Atenção Joga ali Joga sério Afasta dali Erro da defesa Tá dando espaço Atenção Vai descendo Vem o contra-ataque Passe em profundidade Mas a enfiada É interceptada Pela defesa Lionel Messi Acabou A copa Tá decidida E tem grito De é campeão Alegria Pra alguns Tristeza Pra outros Esse é o futebol Caio É isso Futebol envolve Muita coisa Dinheiro Badalação Fama Mais nada Absolutamente Nada disso Chega perto Da sensação De ser campeão É o que fica Pra história Espetacular Vamos curtir Tá aí o momento Que todo mundo esperava Que vai correr o mundo Pela internet Os jogadores campeões Da copa Vão lá buscar A taça Caio Que momento importante Na carreira Desses jogadores Vilani E pra torcida Então nem se fala A galera vai à loucura Quando essa taça É levantada E aí a certeza Que o sonho Se tornou realidade É agora É agora E a taça Capitão Vibra demais Com o título Campanha sensacional Do início ao fim O time mostrou Que queria a taça E fez de tudo Pra conquistar Toda rapaziada Pra foto Flashes E mais flashes Eles são os campeões Da copa É o momento De descontração De celebração Tem que festejar Lá mesmo Ganha Olha só o gol Gol Pra colocar Uma das mãos Na taça São dois gols De margem E aí Obrigado.